Cães de estimação e saúde infantil, oportunidades para a prevenção de doenças crônicas. Associações positivas entre ter um cão de estimação e resultados de saúde em adultos foram documentadas. No entanto, existem poucas evidências sobre os benefícios dos cães de estimação para crianças pequenas. Este estudo investiga a hipótese de que cães de estimação estão positivamente associados com peso saudável e saúde mental entre crianças. Este estudo transversal acumulou uma amostra consecutiva de crianças com mais de 18 meses em um ambiente de cuidados primários pediátricos. O estudo envolveu 643 crianças, idade média, 6,7 anos, 96% eram brancos, 45% eram do sexo feminino, 56% tinham seguro privado e 58% tinham cães de estimação em casa. Antes de uma visita anual, pais de crianças de 4 a 10 anos completaram o Dartscreen, um abrangente rastreamento de risco de saúde baseado na web administrado por meio de um tablet eletrônico. Os domínios do rastreamento foram índice de massa corporal infantil, IMC, atividade física, tempo de tela, saúde mental e questões relacionadas a animais de estimação. Crianças com e crianças sem cães de estimação não diferiram em IMC p igual a 0,80, tempo de tela de 2 horas ou menos p igual a 0,99, ou atividade física p igual a 0,07. Uma porcentagem menor de crianças com cães, 12%, atingiu o valor de corte clínico dos Crenforo Shields and Related Disorders, Scare 5, de 3 ou mais, em comparação com crianças sem cães, 21%, p igual a 0,002. A pontuação média dos Crenforo Shields and Related Disorders foi menor entre crianças com cães, 1,13, em comparação com crianças sem cães, 1,40, p igual a 0,01. Essa relação foi mantida na análise multivariada após o controle de várias covariáveis. Ter um cão de estimação em casa foi associada a uma menor probabilidade de ansiedade na infância. Estudos futuros precisam estabelecer se essa relação é causal e, em caso afirmativo, como os cães de estimação aliviam a ansiedade infantil.